Fala família, tudo bom? Ô inveja, eu tenho inveja desse rapaz aí da frente Eu sinto muita falta de ter uma moto custom Muita falta Maravilha Então família, hoje eu vou falar sobre o meu projeto com o Motoka E vou convidar as empresas que quiserem participar desse projeto A entrar em contato conosco Ou comigo, ou com o Motoka Nós vamos fazer uma viagem pra Patagônia Uma viagem de 15 mil quilômetros Eu, o Motoka 071 André E a K Que vai ser a nossa mecânica chefe A esposa do André E nós vamos precisar de todo tipo de apoio Tanto o apoio de vocês, meus inscritos Em breve Nós vamos iniciar o apoia-se do projeto Mas não agora Provavelmente o apoia-se será no segundo semestre Esse primeiro semestre a gente está focado na rifa da CB400 E essa rifa O valor da rifa vai ser revertido pra compra das duas motocicletas do projeto A gente está bem focado nisso E assim que a gente alcançar aí a meta da rifa E sortear a CB400 Em 1981 Assiste aí o vídeo do Andrézinho explicando tudo Parou, parou, parou Parou, parou Deixa eu te perguntar uma coisa Você está afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Está rolando uma rifa de uma CB400 Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto Você vai estar ajudando eu e o Chico A fazer um documentário sobre a Patagônia Então todas as pessoas que comprarem uma cota Ou mais da CB400 Além de concorrer a essa bela máquina Vai participar do grupo fechado do Telegram Faça parte dessa aventura Vem na garota com a gente Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho Então, como o Andrézinho falou aí A gente vai comprar as nossas motos A gente decidiu pela Himalayan Mas não está nada certo Eu e o André, a gente quer a Himalayan Mas não está nada certo, não está nada fechado E também a gente depende dessa rifa Pra gente poder comprar as duas motos Tem que ser comprada logo no início do ano Pra que a gente possa ter tempo de fazer as manutenções Em garantia Todas as revisões Pra que a gente possa fazer a viagem com a moto já testada Não adianta a gente comprar a moto zero E testar no meio da viagem Ou amassear a moto durante a viagem Isso não pode acontecer Então A gente precisa muito da ajuda de vocês E o projeto da gente também contempla Cotas de patrocínio E garanto aqui a vocês que tem empresa Ou que conhecem Ou que são parentes de alguém que tem empresa As cotas não são absurdas Não são valores absurdos São valores bem acessíveis Até porque a gente É a nossa primeira viagem É o nosso primeiro projeto A gente não quer fazer Uma coisa Um valor absurdo Pra dois youtubers Que não tem Mais de 100 mil inscritos Vamos ser bem Realistas Eu e o André Cada um não tem O André tem 28 mil Eu estou com 51 mil Quase 52 Então A gente Tem que botar o pé no chão E entender Que a gente tem As nossas limitações De alcance Se a gente tivesse Um milhão Ou até mais de 100 mil Talvez o argumento Fosse maior Pra que O apelo também Para as empresas Investirem na gente Mas não é o caso A gente é bem realista Bem pé no chão Por isso que as cotas São cotas Com valores Bem acessíveis Pra que a gente Possa ter realmente Esses patrocinadores E aí quais são Os tipos de empresa Que podem nos patrocinar Qualquer tipo de empresa Não necessariamente Empresas voltadas Ao motociclismo Lojas de motocicleta Oficina mecânica Concessionárias Não necessariamente A gente está aceitando Qualquer e todo tipo De patrocínio Se você tem uma empresa Que vende água Que vende fralda Que vende Qualquer coisa galera A gente está aceitando Seja um aplicativo Seja uma cooperativa De táxi Uma cooperativa De agricultores Não importa A gente precisa Do apoio de vocês E abram a mente Porque Muita gente assiste Vocês donos de empresa Abram a mente mesmo Porque muita gente Assiste a gente E Ô tio Tem que dar seta Tem que dar seta Dá seta tio Isso Legal Ele está indo trabalhar Lá em Emanjá Por isso que ele está Com isopor Mas ele tem que dar setinha Então É Muita gente Assiste os nossos vídeos E muita gente Trabalha em diversas Profissões E Em diversas áreas Então pode ser que você Que tem Uma cooperativa De táxi Participa de uma cooperativa De táxi E Anuncia E alguém Que usa táxi Claro Vai Entrar em contato Com você Ou você Que é agricultor Tem uma cooperativa De agricultura De soja De qualquer coisa Alguém assiste você Né Alguém voltado a essa área Até mesmo de exportação A gente Não tem limite Tá galera Youtube é Um alcance muito grande Então A gente A gente sabe que a gente é pequeno Mas Tem um certo alcance Então se você tem uma empresa E tá afim de patrocinar esse projeto A Patagônia É um projeto bem audacioso A gente vai fazer um web documentário Não existe no formato que a gente quer Com imagens aéreas Vai ter imagem durante a viagem Então é pra mostrar que Dá pra fazer uma viagem dessa Com baixo custo Com segurança Com tranquilidade Se divertindo Então a gente vai fazer a nossa própria comida A gente vai acampar A gente vai passar por lugares belíssimos Tomadas aéreas Tudo que você imaginar E a gente vai ter uma mulher mecânica Pira aí Então a gente tá fazendo E a gente não vai com moto de altíssima cilindrada A gente não vai com o BMW Que sobe parede O Triumph Que sobe parede Não A gente vai com uma moto Que é De certa forma Uma moto bem robusta Mas uma moto simplista Tá A ideia inicial Era a gente ir de moto De 150 cilindradas Não está descartada a possibilidade Mas por questão de segurança A gente não tá indo Porque o André Ele vai de garupa E a gente precisa de uma moto Com torque E aí a Himalayan Acaba sendo a moto ideal Porque é uma moto Que não tem muita cavalaria Ela tem A cavalaria de uma moto De 250 cilindradas Mas é uma moto Com muito torque E é o que a gente precisa Torque É Pra poder carregar peso Tudo que a gente vai carregar Equipamento Tudo mais E o formato Que a gente vai fazer Também é inédito Tá Formato Websérie Todo mundo Que participar Todas as empresas Que participarem Elas irão Ter o seu espaço Tanto na motocicleta O espaço de divulgação Na motocicleta Em nossa Jaqueta E em todos os vídeos Que a gente postar Do projeto Tá Todos os vídeos Do projeto As empresas Terão as suas marcas Garantidas Tá bom É isso Eu espero que você Que é meu inscrito Ou que é inscrito Do Andrezinho Se vocês conhecem Alguém que tem uma empresa Um parente Um amigo Comentem da gente Compartilhem esse vídeo Peçam ajuda Por nós Os valores Não são absurdos As cotas São bem Baratas Mesmo Juro pra vocês É bem acessível É só entrar em contato Comigo ou com o André Eu vou deixar O meu e-mail De contato Aqui Na Descrição Desse vídeo Basta entrar em contato Dizer que tem uma empresa Que está afim De participar Patrocinar Esse projeto E a gente vai lançar As propostas De cotas Tá A gente não tem Muitas cotas Pra vender Porque não tem Tanto espaço Assim Mas A gente está Bem dividido Tem as cotas Principais E as cotas Secundárias E eu espero Que a gente consiga Preencher logo Essas cotas Pra poder Deixar a moto Bem patrocinada Nossas jaquetas Capacetes E que a gente Também possa Ter um planejamento Legal aí Com a viagem Porque a gente Precisa de grana Tá Beijão pessoal Muito obrigado A todos vocês Que nos ajudaram Na rifa Que estão participando Da rifa Ah e quem participa Da rifa Automaticamente Vai Já é um colaborador Já é um apoiador Do projeto Vai participar De sorteios A gente vai sortear Jaqueta Capacete Luva Tudo que vocês imaginarem Coisa boa Câmera Action Cam A gente vai Colocar também Vai ter Durante esse ano De 2019 Vão ter Muitos sorteios Somente para Os nossos Apoiadores Tá Quem apoia Lá na Rifa Da CB400 Automaticamente É um apoiador Vai ter aí Em breve O acesso Ao Telegram Do projeto Só os apoiadores Terão acesso Ao Telegram Tá bom Muito obrigado Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau